Oi pessoal, a gente está aqui no Clube de Paineiras, nosso último dia de treino com a técnica canadense Leslie's Clube. A gente está duas semanas treinando com ela e ela vai falar um pouquinho sobre o que a gente precisa para chegar no top do nado synchronizado e eu vou perguntar um pouco para ela e ela vai falar para vocês. Leslie, você quer dizer algo sobre o que você precisa para chegar no top do sincronizado no mundo? Eu acho que com a maturidade, você tem ido ao um Olimpico Games e esse vai ser o segundo Olimpico Games, e agora você quer sempre pensar sobre o que é que vai chegar a 9.5, que é a área que você quer trabalhar. Então, eu acho que você está no certo track, definitivamente, e, uh, swimming close together, full energy, extension in your movements, e, uh, working on your maximum height, that's really going to make the difference. Abril Balance Arrofi anterior Be In вод